Os ingressos têm hora marcada, e assim que você chega, você fica numa fila com bem poucas pessoas, o que deixou a Carol se sentindo segura. Tô me sentindo segura até o momento. E quando você tá prestes a entrar, você percebe que o letreiro da Pinacoteca tá diferente. Aí você entra, e a primeira obra que você vê é esse inflável gigante, que é o B-Boy. E eu resolvi puxar um pouco o saco dele. Aí você caminha pro octógono, onde fica a primeira sala imersiva da exposição. Aqui você vai ver a instalação sonora Mulher, produzida em 2011, que é uma espécie de carro saltimbanco, e que toca essa música aqui. E essa é uma sala legal pra gastar bastante tempo, porque ela tem muitos detalhes. Bastante detalhe. Pra onde você olha, tem detalhe. E como a exposição tá relativamente vazia, dá pra fazer umas selfies nesses espelhinhos aqui. Depois você vai pra um hall, onde você vai ver algumas esculturas. The Windmill, Bentview, Boombox que os James fizeram em parceria com o Firewall, Lins e o JR. E essa escultura aqui que eu me amarrei, porque tava com uma pochete parecida com a Mil. A gente aproveitou pra dar uma passada na lojinha pra comprar o catálogo, que a gente adora. Enquanto você espera na fila vendo um videozinho, você é informado sobre as regras da exposição. Não pode voltar, depois que você entra na sala, você só pode ir pra frente, não dá mais pra ir pra trás. Então eu espero que você tenha se divertido e aproveitado a primeira sala ali. Como a gente já tinha se divertido e aproveitado a primeira sala, a gente foi pro próximo espaço, que é esse aqui. Vertigem. E pra você que tá se perguntando, sim, esse padrão quadriculado de vermelho e azul realmente causa vertigem. Aí você vai pra próxima sala, passando por baixo de uma pintura da exposição Ópera da Lua. E a gente aproveitou pra falar com o moço da Pinacoteca, porque ele tinha saído em todas as nossas fotos. Essa sala é dedicada ao acervo pessoal dos gêmeos e conta um pouco da chegada do hip hop ao Brasil nos anos 80 e um pouco sobre o começo da carreira deles. E a gente ficou de cara com a quantidade de itens nessa sala. Tipo essa luva pra fazer scratch break, as camisetas pintadas à mão e essa roupinha de b-boy maneiríssima, que foi a avó deles que costurou pra eles. Essa sala também tem vários manuscritos e estudos pra várias obras super famosas dos gêmeos. Tipo a colaboração deles com o Aris e o Boeing 737-800 que eles pintaram em 2014. Mas a Carol achou engraçado mesmo que os gêmeos adolescentes eram fãs de Legião Urbana. A próxima sala é dedicada às experimentações dos gêmeos ainda nos anos 90, quando eles começaram a trazer toda a bagagem que eles tinham da rua pra dentro do ateliê e começaram a produzir telas e esculturas bi-tridimensionais. E eu aproveitei pra trocar uma ideia com a nossa amiga Lu. E em seguida tem várias obras que falam da relação deles com a música e a gente se empolgou tanto que resolveu fazer uma dancinha. Fazer o quê, né? A gente adora dançar em lugares públicos. Aí você passa por esse espaço que é dedicado ao Tri 3, que é o universo de criação dos gêmeos, um lugar mágico onde habitam todos os personagens que eles criam. E a penúltima sala tem telas que homenageiam a pintura de trens e a cultura hip-hop. Tem uma tela em colaboração com a Martha Cooper, essa outra tela maravilhosa que se chama Jabáquara. E essa aqui, que nunca havia sido exposta publicamente. Pra entrar na última sala, a moça avisa que não pode chegar perto do Banks. E tá aí, o Banks em colaboração com o Gêmeos, que não pode chegar perto, porque a moça falou. Essa sala também fala sobre apagamento sistemático de obras de arte nas ruas e isso mexeu tanto comigo que eu resolvi deixar um salve pra galera que curte apagar grafite. E é isso, fim da última sala, é só voltar um pouquinho e sair pela porta. Só não esquece de passar no subsolo antes de sair do museu, porque dá pra ver o b-boy de pertinho.